Bom dia pra você que está na audiência do RCN Notícias, muito obrigada pela tua companhia, você que está acompanhando pela TVC, pela Rádio Cultura FM ou pelas nossas redes sociais, muito obrigada mesmo pela sua audiência. Vamos agora com o Alfredo Neto, o Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial, a gente fala agora de violência doméstica, que é outra ocorrência que também todos os dias tem registro em Três Lagoas, hein Alfredo, é com você. É Ana, infelizmente, nesse domingo, a polícia militar precisou atender aí uma violência doméstica no bairro Parque São Carlos, na rua Irmão Spinelli, aonde uma mulher relatou para os policiais que durante a tarde, teria passado a tarde ali ingerindo bebidas alcoólicas junto com o marido, a qual conviveu com ele por sete anos, e durante essa bebedeira, o marido disse que iria dormir, chamou a mulher para ir para a cama para ambos dormirem. A mulher disse que não iria se deitar, que não estava com sono, iria utilizar a parte da tarde, o restante da parte da tarde, para estudar para uma prova que iria fazer essa semana. O homem teria se irritado, passado a quebrar os móveis da casa e agredir a mulher, puxá-la pelo cabelo e chutá-la dentro do banheiro da casa. A mulher começou a gritar por socorro, o homem teria se apoderado do celular dela para impedir que a mesma ligasse para a polícia, mas ao perceber que vizinhos teriam ligado para a polícia militar, o homem fugiu do local. A mulher acompanhou os policiais militares até a DEPAC, onde a mesma decidiu fazer o boletim de ocorrência e disse que gostaria de ter a medida protetiva contra o homem que, segundo ela, teria ameaçado antes de fugir. Dito que se ele fosse preso, assim que saísse da cadeia, a mataria. Agora, a DEM vai assumir o caso, aonde esse homem vai ser caçado e intimado para poder prestar esclarecimento sobre as agressões e também a ameaça praticada contra a companheira. E esse não foi o único caso, Ana. Na noite de sábado, tivemos uma ocorrência onde a polícia militar foi chamada para comparecer no hospital auxiliadora, aonde ambos, na ocasião, acabaram lesionados. Mulher e homem que acabaram discutindo, se agredindo com cabos de vassoura e também com facas. No hospital, para os policiais militares, o homem relatou que teria se defendido da mulher, que estaria com uma faca e utilizado um pedaço de madeira para poder desarmá-la e, assim, deixar de ser agredido e que a briga teria começado por conta dela. Para os policiais, a mulher disse que estaria apanhando do marido com o cabo de vassoura e teria se apoderado da faca para tentar se defender. Ambos foram levados para a delegacia, onde foi feito o boletim de ocorrência de lesão corporal e de agressão mútua. E será investigado pela DAM, a Delegacia de Atendimento à Mulher. De acordo com informações dos policiais que atenderam a ocorrência, nenhuma das vítimas tiveram lesões graves e, após receberem atendimento médico e receberem alta, foram levados para a delegacia, onde prestar esclarecimentos e foram liberados posteriormente. Ana? Tá certo, Alfredo. Obrigada.